É isso mesmo meus amigos, é isso mesmo o GPS Tube voltando às suas origens, voltando a fazer vídeo de carro E no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre o que vai acontecer daqui pra frente nesse canal aqui Cara, tem muita novidade pra falar pra vocês Então, a partir de agora a gente vai voltar com os vídeos no carro, numa manhã como essa agora Eu tá indo trabalhar e bater um papo com vocês aqui sobre assuntos diversos, assuntos aqui da América Assuntos aqui de Orlando, assuntos da Flórida, assuntos do meu trabalho Assuntos diversos de que vocês tenham curiosidade e eu possa estar ajudando vocês Vai ter caminho? Cristiano, vai ter caminho? GPS Tube vai ter caminho? Sim, vai ter caminho também A gente vai voltar a fazer vídeo de caminho porque eu sei que é uma coisa que vocês me pedem pra caramba pra fazer E eu tô há muito tempo sumido daqui Então a intenção é voltar a ter contato com vocês porque me fazia muito bem Voltar a postar vídeo aqui com frequência E pra inaugurar tudo isso tem uma novidade top, muito top pra vocês Eu vou registrar uma viagem que vou fazer hoje Vou começar essa viagem hoje, sexta-feira Eu vou daqui pra Nova York, passando por Washington e New Jersey Então quero registrar tudo isso pra vocês Quero deixar tudo minuciosamente arquivado, gravado Pra mostrar pra vocês todo o trajeto Porque eu vou de carro, cara Eu não vou de avião Então é uma viagem que eu sempre quis fazer Eu acho que tem tudo a ver aqui com o canal De vocês conhecerem um pedacinho desse pedacinho dos Estados Unidos Então vou registrar tudo pra vocês aqui Vou registrar tudo pra vocês também no Instagram do GPS Tube E vou registrar também no Instagram da WProducer Porque muitos de vocês aí sabem Que essa brincadeirinha aqui de fazer vídeo E esse canal que muitos de vocês são inscritos aqui Há muito tempo A minha iniciativa de querer sempre fazer um vídeo melhor E melhor e melhor Foi despertando o meu interesse por vídeo Até o ponto que eu me profissionalizei realmente nisso Então Vocês não tem noção como isso é importante pra mim Hoje eu tenho uma profissão de vídeo Eu voltei a trabalhar na borracharia Por conta da pandemia Por conta de tudo que aconteceu Tô muito feliz de ter voltado pra borracharia Muito, muito legal Vai ter vídeo lá da borracharia também Mas eu aprendi a fazer vídeo De verdade Por aprender a fazer vídeo de verdade Eu fico sempre enrolando pra fazer vídeo aqui Sempre Ah, pô, não pode ser um vídeo assim gravado no celular Igual tá sendo esse daqui Mas aí Por querer sempre fazer um vídeo com uma qualidade melhor Com tudo Com câmera Com tudo que eu tenho Luz E tudo muito legal Eu acabo não tendo tempo de fazer E acabo deixando de fazer Então Vamos ter pelo menos um videozinho desse aqui Na semana de manhã Trocando uma ideia com vocês Botando o assunto em dia Tirando dúvidas de vocês Então essa é a intenção Tá Então eu espero contar com o apoio de vocês Deixa aqui nos comentários O que vocês querem saber Se vocês também vão querer saber da viagem Porque esse vídeo Eu vou acabar de gravar agora aqui E já vou postar agora de manhã mesmo Na sexta-feira Então vocês já vão Já vão ter acesso a esse vídeo agora Provavelmente não vai ter uma edição muito caprichada Eu nem sei se vai ter edição Mas a intenção é essa É botar mais dinamismo nesse canal aqui Pra que vocês Possam tirar suas dúvidas Possam olhar caminhos Né? E eu posso ajudar vocês Então Por que o Instagram da Wproducer? Porque no Instagram da Wproducer É o meu Instagram profissional De vídeo Lá tem alguns trabalhos que eu fiz Tem alguns clientes Que eu já atendi Então Dá uma olhada também lá Na Wproducer Tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado da novidade Espero contar com O like de vocês Contar com o compartilhamento Deixa aqui no comentário Se você já é inscrito Há muito tempo no canal Se você tá chegando agora Se você sente saudade Dos vídeos de caminhos E vamos que vamos Valeu Um forte abraço pra vocês Beijo Tchau Tchau Tchau